Fala Manozo e Manoolas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hunter Tube, aqui fala o Hunter, de novo, pra variar, e dessa vez tô continuando aqui com a série Hora do Cagaço, com o jogo Amnésia, minha voz deve tá saindo meio estranha, mas é que eu tô com a garganta meio ruim, e bora continuar aqui, da onde eu tinha parado, é, eu só não lembro se eu tinha ido na parte de cima ou na parte de baixo, mas bora ver, aqui, a gente continua aqui de boa, bora lá, e como vocês podem ver, eu tô com uma iluminação diferente aqui, tá mais claro pra poder me ver agora, como eu falei no último vídeo, eu consegui ajeitar a minha luminária, e agora ela tá ali embaixo, deixa eu pegar esse ar de carne aqui, eu vou levar, não sei o que vai me esperar, bora descer aqui, agora a gente tem que vir aqui embaixo, né, deixa eu ver se tem uma porta pra cá, eu tinha ido ali em cima, da última vez, e o bicho tinha aparecido, o bicho infeliz apareceu, deixa eu ver se tem porta pra cá, que eu não lembro da onde que eu saí, questão toda essa, pra dentro, armazenamento, bora ver aqui, se aqui tiver com água, ele ia pegar forte, tentando ser o melhor, para continuar gritando, o gabinete de medicina tinha sido derrubado, e caiu no chão, gabinete, é, pela porta de vidro quebrada, pegou todos os sedativos, que conseguiu encontrar, é, e se essa parte que tiver com água, eu vou ter que sair daqui, porque não é pra cá que eu tenho que vir, eu acho, eu não sou, o que que tem pra cá? deixa eu ver se tem uma coisa aqui, ah, tem oito, o que que tem pra cá, velho, que escuridão, escuridão, não engorda essa escuridão, ah mano, para com isso, não fica tão escuro assim não, por favor, eu vou, eu vou gastar todo o fósforo que tiver, só isso, o que que é isso aqui mano, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver se tem uma coisa que pra cender tem, aqui, lá de cá, ah, putz mano, eu não to feliz de estar aqui, ai, olha o escuro, olha o breu, olha o breu, mano, se tiver alguma coisa aqui dentro, eu to ferrado, deixa eu ver se da pra acender aqui, não dá pra acender, não dá pra acender, mano, o que que é isso tudo aqui velho, o que que tem aqui dentro, por não é que se eu apagar, se eu feche, se eu apagar, se eu apagar, a, a lamparina, eu não te arrumar nada, nossa, tá dando fósforo demais, quando é assim, já começa a desconfiar, eeeetha, pesa, peraí, ouvi barulho, vocês ouviram o barulho do bicho berrando, ai, ele ta ali, não, 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 por favor, ai, sai daqui, sai, morri, ah velho, como é que ele me viu aqui, não vai querer um minuto longe, o cara apareceu ali velho, como assim, não é pra ele aparecer ali, eu to aqui dentro de novo, to aqui dentro de novo, é, ah mano, sacanagem, não é pra ele ter aparecido aqui, comecei a vir de bem, uma morte já, ai, deixa eu apagar aqui, não, não está me vendo, parece mentiroso, ai, tá vindo pra cá, nossa, meu coração, não faça isso comigo, seu filho da mãe, maldito, o que que ele veio fazer aqui velho, o que que ele veio fazer aqui velho, não é pra ele vir pra cá, deixa eu ver como é que estão aqui as coisas, deixa eu botar óleo já, usar, usar isso aqui, uma leve dor de cabeça, ah mano, quando o cara, não é pro cara aparecer, ele aparece, filho da mãe, filho da puta, jogo maldito, cara, eu não sei o que tem que fazer, ó, barulho de novo, baúzinho aqui, nossa, só, tá dando coisa demais já, ó, tô falando, tá dando fósforo demais, cara, isso não é legal, não vem coisa boa por aí, outra porta aqui, ó, que beleza, fósforo aqui, cara, se ele vem aqui, eu tô ferrado velho, ó, chegou uma peça do fradeiro a manual, mano, eu não tô gostando disso velho, é sério, aqui, peraí, deixa eu vir aqui, não sei, vai aqui, coloca as brocas juntas primeiro, ok, não é possível montar a furadeira ainda, preciso encontrar todas as peças primeiro, tá bom, tá legal, deixa eu botar o óleo ali, cara, tem mais peças da furadeira ainda, tá de sacanagem, não vai acontecer nem mais da onde eu vim, ah, tá, foi daqui, tem mais essa porta aqui ainda pra ir, ah, velho, fósforo, fósforo, tô falando que tá dando fósforo demais, mais uma parte aqui, cara, o problema é que eu não sei quantas partes são essa porcaria dessa furadeira, ah, tá, cadê o coisa ali, isso, aqui, deixa eu usar aqui agora a furadeira, putz, que que é isso mano, deixa eu ver se tem uma vasilha, tem, encheu, que que é isso velho, que que é isso, pode passar a mente chefe, foi preenchido com um dos ingredientes para criar uma mistura explosiva, que bom, tem uma porta aqui, que eu acho que eu não vim ainda, putz, uma folha, deixa eu pegar aqui primeiro, Alexander, já preparei os explosivos necessários para limpar o dreno, não preciso focar em dizer a importância de se manejar essa mistura com cuidado, por favor, tente dizer, isso aos seus imbecis servos, antes de seguir com seu plano, os líquidos não são explosivos, por si só, mas devem ser mantidos, separados para evitar mais acidentes, eu organizei dois grandes tanques na sala ao lado, para os ingredientes, tudo que você precisa fazer é misturar os líquidos e está pronto, a gripa, que nome é esse velho, tá, agora é para eu subir, tem que vir aqui, mano, não quero continuar isso aqui, ah, não faça isso, deixe-me ir, eu não vou dizer a ninguém, mas eu sinto, eu só quero ir embora, não, vá longe de mim, deixe-me alone, é, parece que tinha uma, uma mulher ali, que estava pedindo para ele deixar ela ir embora, não consigo abrir, tá, mas eu não vou para cá ainda, deixa eu ir para o outro lado lá, foi para ali, não, ah, foi para ali, eu vim dali né, tem que vir para cá, putz, será que foi para cá que o cara veio, mano, se foi para cá que ele veio, não, não quero ir, ai mano, que susto que tomei, eu juro, eu juro, eu olhei para, para a escada ali, para o corrimão, aqui, notas, tá, isso aqui já foi já, diário, ah, hoje peguei, ah tá, isso aqui já foi já, também, missão, os escombros da caverna dificultam ainda mais o caminho até o armazenho, encontre modo de passar, uma chave importante está escondida na casa dos convidados, ah, parte machinho, mano, vou ter que voltar lá, tá de sacanagem com a minha cara, não quero voltar lá, não quero fazer isso, saco, juro, se esse filho da mãe estiver por aqui de novo, eu juro, eu juro, eu vou ficar muito, p da vida, muito puto, velho, voltar ao saguão, bora ir para o outro lado, e, eu vou ir ali para o outro lado, conseguindo fazer, o que tem, o que tem que fazer, eu, eu vou parar o vídeo, ai, a gente continua no próximo episódio, mano, olha isso aqui, velho, é muito bem feito, bem legalzinho, ah, cara, não estou gostando disso aqui não, putz, olha isso, velho, ah, ah, mano, porta aqui, ali no meio vermelho, isso que é uma beleza, não dá para enxergar nada direito, mas tudo bem, mano, na outra direção, tá, tem a porta, ah, tá, achei que não ia passar esse efeito, tem a porta ali que a gente tem que, provavelmente a gente vai ter que entrar ali também, né, e tem aqui, mas aqui eu não vou agora, cara, aqui tá claro, queria ficar aqui, tá bom aqui para mim, se aquele filho da mãe aparecer, que eu estou ferrado, velho, que eu não posso correr dele, e o que me falaram de ficar de costas para ele, não funciona, então, vou ter que agradecer bastante ao coisa de ter me feito morrer no início do vídeo, Sala das Máquinas, está trancada, tá, bora ver aqui, ahn, encontra já que destranca a porta que leva à sala de máquinas, é legal, só isso que eu tenho que achar, mano, não estou afim de ficar falando isso, velho, isso daqui é o que? elevador, isso não funciona, que bom, que bom, que bom, ahn, cara, não é legal isso, velho, pior de tudo, eu não lembro, acho que eu vim daqui de baixo, né, aqui embaixo que aquela pasta lá com água, arquivo dos túneis, tá bom, não consigo abrir também, então, cara, o único lado é para lá, tem que achar a chave para lá, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, isso daqui, quantos ingredientes? tá, um, dois ingredientes, ainda tem mais ingredientes que eu tenho que achar, isso que é uma beleza, ai, pai do céu, mas uma coisa do Nego, o jogo é simplesmente foda, é muito show, é, a trilha sonora do jogo, não fala assim, os sons que o jogo emite, tô falando da trilha sonora, as musiquinhas, são muito show, cara, eu me amarrei nas músicas, elas dão um pouquinho de medo, não, mas eu me amarrei nas músicas, sério, vim aqui de novo, velho, não sei se esse filho da mãe aparecer aqui, eu não sei o que vou fazer, putz velho, onde é que eu vou achar essas chaves, e não tem nada aqui, se eu puder acender alguma coisa aqui, eu tava de boa, não dá pra acender, essa bosta, cara, aqui não tem nada, velho, aqui não tem nada, deixa eu botar ele assim, ah, mano, cadê, eu preciso das chaves, 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 chavunho, putz, cadê a chave, cara, eu preciso achar essa chave, o problema é que eu tô ficando sem óleo já, ó, beleza, tô quase sem óleo, não tem nada que eu posso usar pra clarear aqui assim, e isso complica, mano, cadê essa chave, velho, eu vou subir em tudo aqui pra ver, se eu não conseguir achar essa chave, ai, tem mais forte aqui, ó, peguei aqui, ai, para com esses sonhinhos, por favor, jogo, por favor, não me assuste mais, porque eu estou assustado, por favor, por favor, por favor, por favor, eu vim aqui e não peguei nada disso aqui, viu só, galera, se vocês souberem, o que tem que fazer aqui agora, para achar as outras coisas, fala aí nos comentários, que eu estou perdido aqui já, já não sei mais o que tem que fazer, sério, eu estou sem óleo, então isso complica bastante já, para mim, aqui, deixa eu acender aqui, daqui a pouco eu começo a cantar aqui, estou com uma música na cabeça, só que eu não vou ficar cantando, ah, fui ali, deixa eu vim aqui de novo, eu vou ir nessas portas todinhas, galera, é sério, eu não sei onde está as coisas, como eu falei para vocês, eu estou descobrindo aqui o jogo com vocês, eu nunca tinha jogado não, eu tinha visto só até uma parte, só dos vídeos só, o pessoal jogando, mas eu pegar e jogar, eu mesmo nunca joguei, eu estou jogando, descobrindo aqui com vocês, deixa eu acender aqui, mano, cadê essas chaves, velho, ó, foge por aqui, vocês estão vendo só o que eu olho tudo, né, não tem nada, velho, cadê, eu não tinha acendido aqui já, ah, tem um outro para furar aqui, e é, tá, eu não tenho pote, bora ver se dá para usar isso aqui, dá, misturei os dois, pegou um explosivo, levanta, barulho, cadê, velho, se ele estiver aqui, eu estou ferrado, deixa eu vir logo para cá, deixa eu usar aqui, eu vou só abrir aqui só, dica, não fique tão perto da explosão quando ele, hã, tá, e como é que eu faço para explodir isso aqui agora, não detone explosivo antes que você esteja seguro, tá, como é que eu vou detonar isso, velho, não sei, não sei como é que eu vou detonar aquilo, cara, realmente não sei, mano, como é que eu vou detonar isso? mano, como é que eu vou detonar aquilo, cara? deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, falando aqui, encontro as chaves, esconde, esconde o armazém, encontro o modo de passar, tá, como é que eu vou passar daquilo ali? Descrevi, tá, mas desorganizei os grandes tanques, na sala lá, tá, está pronto, tá, como é que eu vou explodir aquilo, velho? Como que eu vou explodir aquilo, caramba? Gente, como é que eu vou explodir aquilo? Não sei. Será que está atacando alguma coisa ali, né? Nossa, acendeu. Que isso, velho? Tá, galera, eu explodi aqui, como vocês puderam ver, é, eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu continuo daqui, próximo vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like favorito, se não gostaram, só fala porque vocês não gostaram, se inscreve no canal sobre o meu, se está passando por aqui, e é isso galera, valeu, falou, abraço, até a próxima, fui! E aí E aí